Olá pessoal, bem vindos ao canal Elite. Hoje, vamos mergulhar no mundo emocionante dos faroestes. Este gênero cinematográfico tem sido uma parte fundamental da história do cinema, trazendo para as telas histórias de bravura, justiça e confrontos mortais no Velho Oeste. Nesta semana, destacamos os 10 filmes de faroeste que você não pode perder. Temos clássicos atemporais e produções mais recentes, cada um oferecendo uma experiência única no mundo do faroeste. Vocês encontrarão os links para assistir a esses filmes nos comentários, mas antes disso, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre cinema e entretenimento. O faroeste é um dos gêneros mais icônicos do cinema e muitas vezes nos presenteia com verdadeiras obras-primas. A Mancha de Sangue, at Gunpoint, lançado em 1955, é uma pérola desse gênero. Este filme continua a encantar o público com sua narrativa envolvente e atuações marcantes. A história segue Jack Wright, interpretado por Fred McMurray, um homem comum que se vê no centro de uma violenta invasão de sua pacata cidade por um grupo de bandidos. Jack age heroicamente ao matar o líder dos criminosos, ganhando a admiração da comunidade. No entanto, quando os bandidos retornam em busca de vingança, Jack é deixado à mercê da hostilidade da cidade, contando apenas com o apoio de sua esposa, Martha, interpretada por Dorothy Malone e de seu amigo Sam, vivido por Walter Brennan. O filme explora temas de honra, lealdade e as consequências da violência em um ambiente implacável do Velho Oeste. O elenco de A Mancha de Sangue é liderado pelo talentoso Fred McMurray, conhecido por seus papéis versáteis em filmes clássicos. Sua interpretação como Jack Wright é cativante, transmitindo a complexidade do personagem e sua jornada de herói local a proscrito. Dorothy Malone, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1956 por outro filme, acrescenta profundidade à história como Martha Wright, a esposa dedicada que enfrenta as duras consequências das ações de seu marido. Walter Brennan, três vezes vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, entrega uma atuação memorável como Sam, o fiel amigo de Jack, que desempenha um papel crucial na trama. A Mancha de Sangue é uma joia do faroeste que merece sua reputação como um clássico atemporal. A direção de Alfred L. Werker cria uma atmosfera autêntica do Velho Oeste, com cenas de tiroteio e tensão que mantém o espectador à beira do assento. A narrativa equilibrada entre momentos de ação intensa e momentos de desenvolvimento dos personagens permite que o público se conecte emocionalmente com Jack Wright e sua luta pela sobrevivência e redenção. O roteiro hábilmente explorado, escrito por Daniel B. Ullman, oferece uma reflexão sobre a moralidade em um mundo onde a linha entre herói e fora da lei é tênue. A Mancha de Sangue é uma obra-prima que continua a impressionar com sua atemporalidade e profundidade. Para os amantes do faroeste, é uma experiência cinematográfica imperdível, repleta de ação, drama e personagens memoráveis. Este filme é um lembrete de que, no universo do cinema, os clássicos sempre encontram seu lugar e nunca perdem o brilho. Agora, vamos falar sobre um clássico do faroeste italiano que vai te deixar grudado na tela do começo ao fim. Estou falando de Quatro Pistoleiros para Trinity, um filme que mistura ação, comédia e aventura de uma forma única. O filme, lançado em 1971, traz uma trama cheia de reviravoltas e tiroteios em um velho oeste americano tomado por violência e corrupção. Temos dois vigaristas, Quinn, interpretado por George Eastman, e Gomez, interpretado por George Hilton, que estão metidos em negócios escusos, incluindo tráfico de armas. As coisas esquentam quando eles decidem se apoderar de uma mina de ouro, sequestrando a verdadeira dona, Sarah, interpretada por Annabella Incontrera. O resultado é uma narrativa cheia de ação, humor e reviravoltas que são a marca registrada do espaguete western. Falando do elenco, George Eastman entrega uma performance memorável como Quinn, um anti-herói à moda do faroeste italiano. Sua presença magnética e estilo único são ingredientes que contribuem para a autenticidade do filme. Já George Hilton, no papel de Gomez, proporciona um contraponto perfeito a Eastman, criando uma química interessante entre os dois personagens principais. Sua atuação é carismática e engraçada, e Annabella Incontrera, como Sarah, traz uma dose de determinação e charme feminino à trama, desempenhando um papel crucial na história. A direção de Giorgio Cristalini faz um trabalho incrível ao criar um ambiente autêntico do Velho Oeste, com paisagens áridas e cenas de ação bem coreografadas. A trilha sonora de Carlos Savina é simplesmente cativante e contribui para a quira atmosfera do filme. Quanto ao roteiro, escrito por Mário Dinardo e Augusto Finocchi, ele oferece uma narrativa intrigante repleta de reviravoltas surpreendentes. Truppistoleiros para Trinity é uma pérola do espaguete western que oferece entretenimento de alta qualidade para os amantes do gênero. Com um elenco talentoso, uma trama envolvente e uma pitada de comédia, este filme é uma escolha ideal para quem busca uma aventura emocionante no Velho Oeste. Soltem as armas e façam isso devagar. Ótimo, francês, mas agora eu quero a outra arma. Agora, trago para vocês uma verdadeira pérola dos clássicos do Faroeste, O Caudilho da Serra, Sierra Barrel, lançado lá em 1958. Esse filme é um verdadeiro épico que nos leva a uma jornada nas terras áridas do Velho Oeste, recheada de desafios implacáveis e duelos épicos. A história se passa na Califórnia de 1848, uma terra rica em ouro e disputas territoriais. A trama acompanha um fazendeiro de descendência mexicana, conhecido como Decaudilho, interpretado de forma brilhante por Brian Keith. Ele se vê obrigado a defender suas terras contra grileiros gananciosos e inescrupulosos, tornando-se um símbolo da resistência contra uma opressão. Brian Keith oferece uma atuação extraordinária, dando vida a um personagem complexo que luta bravamente para proteger sua terra e seu povo. Sua presença imponente e interpretação convincente são verdadeiros destaques no filme. Além disso, a talentosa atriz Rita Gamm, que interpreta Rosália, adiciona uma camada de profundidade emocional à narrativa. Sua relação com o Caudilho é um dos pontos centrais da história e é desempenhada com grande habilidade. A direção de James B. Clark cria uma atmosfera autêntica, destacando as paisagens deslumbrantes e a ação dinâmica que são típicas desse gênero. O roteiro, escrito por Russell S. Hughes, oferece uma narrativa convincente e envolvente que vai além dos tiroteios característicos do faroeste. Ele mergulha profundamente nos dilemas morais e nas tensões sociais da época, explorando questões de identidade cultural e resistência contra a opressão. O Caudilho da Serra é um faroeste que transcende os clichês do gênero, proporcionando não apenas ação, mas também reflexão sobre a luta pela justiça e a preservação das tradições culturais em meio ao desafio da expansão do oeste americano. É uma obra-prima que merece ser apreciada por todos os amantes do cinema do Velho Oeste. Não percam a oportunidade de assistir a essa jornada épica e emocionante. Pra onde pensa que vai? Achei que era hora de ir embora. Felícia sabe que vai partir? Não. Agora um clássico que não pode passar despercebido, frente a frente com os pistoleiros, também conhecido como Um Caixão para o Xerife, lançado em 1965. Esse filme é daqueles que você assiste e fica grudado na tela do começo ao fim, cheio de reviravoltas e personagens complexos. A história nos leva a uma jornada de vingança do Xerife Sam Clayton, interpretado pelo carismático Anthony Stephan, que entrega uma performance sólida. Sua presença magnética e habilidades com o revólver cativam o público enquanto ele luta contra seus demônios internos. Clayton parte em busca de vingança após a morte de sua esposa nas mãos do sádico criminoso Wolf, vivido por Eduardo Fajardo. Mas aqui não é só tiroteio não, minha gente. O Xerife precisa se infiltrar em uma quadrilha de bandidos, cujo líder é o seu arqui-inimigo Wolf. E aí é que a trama pega fogo? Eduardo Fajardo, no papel do vilão Wolf, é simplesmente memorável. Sua representação do malicioso criminoso é convincente e acrescenta camadas de complexidade à trama. A química entre os dois atores, Stephan e Fajardo, é o que dá aquele toque especial ao filme. A direção de Mário Cayano cria uma atmosfera autêntica do Velho Oeste, com cenários áridos e cenas de ação bem coreografadas. Você realmente se sente imerso naquela época de duelos e revólveres. O roteiro, escrito por Luigi Emanuele e Augusto Finocchi, merece destaque por sua narrativa envolvente e personagens multifacetados. A trama é repleta de suspense, à medida que o Xerife Clayton enfrenta desafios e dilemas morais em sua busca por justiça. E olha, a reviravolta que essa história dá é de tirar o fôlego. É uma adição valiosa ao cânone do faroeste italiano e uma escolha ideal para os entusiastas do gênero em busca de uma história empolgante e cheia de reviravoltas. Fiquem de olho nesse filme, porque ele é daqueles que a gente não esquece tão cedo. Um bando é muito bom para você. Este filme é um clássico dos clássicos do faroeste, com A Lei e a Ordem, Law and Order, lançado em 1953. Se você é fã desse gênero, já deve saber que esse filme é daqueles que não podem faltar na sua lista de must-watch. Vem comigo que vou te contar mais sobre essa pérola do velho oeste. A trama nos leva a uma cidade sem lei, dominada por uma quadrilha de bandidos liderada por Tom Bannerman, interpretado por Alex Nicole. A cidade está um verdadeiro caos, e é aí que entra o xerife federal Frame Johnson, interpretado pelo carismático Ronald Reagan. E olha, Reagan entrega uma atuação de arrepiar. Sua presença carismática e sua habilidade em retratar o conflito moral do personagem central são pontos altos do filme. Johnson é contratado para trazer a paz a essa cidade incontrolável, mas a missão dele não é nada fácil. Ele precisa escolher entre o amor por Jeannie Bannerman, interpretada por Dorothy Malone, e a vida perigosa de um oficial da lei na fronteira. A trama se desenrola com intensos confrontos e uma luta interior do xerife para encontrar o equilíbrio entre amor e dever. Alex Nicole, como o vilão Tom Bannerman, é daqueles antagonistas que a gente ama odiar. Ele transmite a ameaça que seu personagem representa de maneira convincente, tornando-o memorável. A direção de Nathan Juran merece destaque, pois cria uma atmosfera autêntica do velho oeste, destacando a fronteira impiedosa e a luta pela justiça. Você realmente se sente imerso nessa época de tiroteios emocionantes e personagens complexos. O livro, escrito por Dorothy Yost e Lawrence Roman, oferece uma narrativa envolvente que vai além dos conflitos físicos. Ele explora os dilemas morais dos personagens, principalmente a dualidade entre o amor e o dever, que é o cerne da história e é tratada com muita sensibilidade. Com a lei e a ordem, é um faroeste clássico que combina ação emocionante, dilemas morais e romance em uma narrativa envolvente. É uma adição valiosa ao cânone do gênero e uma escolha ideal para aqueles que apreciam histórias de bravura e justiça no coração do velho oeste. Se você ainda não viu esse filme, corre lá, porque ele é daqueles que merecem um lugar especial na sua coleção de faroeste. Certa vez, cumpri uma esposa assim. Acabou sendo uma droga. Cottonwood tem fama de ser uma cidade bastante violenta, sabe? Eu não quero viver na cidade. Olha, vê se você escapa dos buracos. Talvez lá atrás você viaje com mais conforto. É, nesses últimos dez anos eu só vim evitando essa viagem. Um clássico absoluto do gênero, Céu Amarelo e Yellow Sky, lançado lá em 1948. Se você curte um bom western, esse filme é daqueles que não pode faltar na sua lista. Então, pega a pipoca e vem comigo nessa viagem pelo velho oeste. A trama nos leva a já um grupo de ladrões liderados por Stretch, interpretado pela lenda de Hollywood, Gregory Peck. Esses caras assaltam um banco e se refugiam em uma cidade fantasma no deserto, habitada apenas por um idoso e sua neta. Mas olha só, essa cidade abandonada guarda um segredo muito valioso, ouro. E à medida que a tensão aumenta entre os ladrões e os habitantes da cidade, o conflito se torna inevitável. Céu Amarelo é uma história de ganância, redenção e a busca pelo tesouro perdido. Gregory Peck, que dispensa apresentações, lidera o elenco com sua interpretação carismática de Stretch. E olha, ele manda muito bem. O personagem é cheio de nuances, oscilando entre ser um bandido e um homem com princípios. É daqueles anti-heróis que a gente ama. Anne Baxter, que interpreta Mike, a neta do habitante da cidade, também está incrível. Ela traz uma camada de charme e humanidade para o filme, sendo um contraponto encantador para o conflito masculino na história. A direção de William A. Wellman merece aplausos, pois cria uma atmosfera autêntica do Velho Oeste, destacando as vastas paisagens desérticas e a cidade abandonada, que serve como pano de fundo para a história. É como se a paisagem também fosse um personagem no filme, contribuindo muito para a experiência visual. O roteiro, escrito por Lamar Trotti, entrega uma narrativa emocionante e cheia de reviravoltas. O conflito entre ganância e humanidade é o coração da história, e o filme aborda essa temática com profundidade. Céu Amarelo é um faroeste clássico, que vai além das convenções do gênero. Com um elenco talentoso, uma trama envolvente e cenários deslumbrantes, o filme oferece uma experiência cinematográfica, que continua a encantar espectadores de todas as idades. Uma jornada pelo Velho Oeste que vale a pena ser explorada. Então, se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre lá para ver esse clássico. Há algum deles por aqui? Oh, de vez em quando. Vamos, vovô. Espere. E conta a comida. Vamos conseguir por bem ou não? Bem, podemos dar um jeito por uma noite, Mike. Viu que cartuchilho ele carrega? Mandarei um dos rapazes atrás dele. Não devia ter feito uma coisa dessas. Ouviu bem, vovô? Sei o que estão fazendo. Agora, vamos falar sobre um clássico do faroeste que vai te levar de volta ao turbulento período da Guerra Civil Americana. Colorado, também conhecido como A Lei da Fuga, lançado em 1940, é daqueles filmes que combinam aventura, política e ação. E hoje vou te contar por que ele merece sua atenção. A história nos leva ao tenente Jerry Burke, interpretado pelo carismático Roy Rogers, o rei dos cowboys. Ele é enviado ao Colorado para ajudar as tropas da União durante a Guerra Civil Americana. Só que, ao chegar lá, Jerry descobre que seu próprio irmão, Gabby, Gabby Reis, está envolvido na venda de rifles para os confederados, o que complica ainda mais sua missão. É um verdadeiro drama pessoal e político em pleno Velho Oeste. Roy Rogers brilha no papel do herói da União. Sua presença magnética e suas habilidades com cavalos contribuem para a última autenticidade do filme. E a química entre ele e Gabby Reis, que interpreta Gabby, é simplesmente incrível. Reis traz um toque de humor à trama e sua figura icônica do faroeste é um destaque. A direção de Joseph Kane merece elogios, pois cria uma atmosfera autêntica do Velho Oeste, destacando as paisagens áridas e os conflitos que permeiam o filme. Você realmente se sente imerso naquele mundo turbulento da Guerra Civil. O roteiro, escrito por Gerald Geraghty, é um dos pontos fortes do filme. Ele entrega uma narrativa envolvente que vai além dos típicos tiroteios do gênero. A trama explora os dilemas morais enfrentados pelos personagens em um momento crítico da história americana, acrescentando profundidade à narrativa. Este é um faroeste italiano que vai te surpreender. Homens Mortos Não Fazem Sombra, lançado em 1970, é um daqueles filmes que misturam ação, drama e suspense em um cenário árido e implacável. Se você gosta de tramas enigmáticas e cheias de reviravoltas, esse filme é pra você. Vamos lá! A história gira em torno de uma disputa de terras envolvendo Barrett, interpretado pelo ícone do faroeste italiano, o ítalo-brasileiro Antony Steffen. Ele tomou posse irregularmente de uma região de mineração em Lampasus, e isso desencadeia uma série de eventos misteriosos. A trama fica ainda mais intrigante com a chegada de Lazar, um caçador de recompensas misterioso vivido por Eduardo Fajardo, e um pistoleiro conhecido como The Blonde, interpretado por William Berger. Conforme segredos são revelados e destinos são definidos, o filme te deixa grudado na tela do início ao fim. A direção de Demofilo Fidani merece destaque, pois cria uma atmosfera sombria e enigmática que combina perfeitamente com a trama. Os cenários desolados e os confrontos tensos contribuem para essa sensação de suspense constante. O roteiro, escrito por Demofilo Fidani e Mila Vitelli Valenza, é o grande trunfo do filme. Ele oferece uma narrativa repleta de reviravoltas e mistérios, mantendo o espectador envolvido até o final. A ambiguidade dos personagens e suas motivações tornam a trama ainda mais intrigante. O brasileiro Anthony Stephan brilha como Barrett, o protagonista. Sua interpretação captura a complexidade do personagem, que oscila entre ser herói e anti-herói. Sua jornada de redenção e vingança é o coração do filme e é interpretada com profundidade. Homens Mortos Não Fazem Sombra é um faroeste italiano que desafia as expectativas do gênero. Com um elenco talentoso, uma narrativa enigmática e uma atmosfera sombria, o filme oferece uma experiência cinematográfica única para os amantes do faroeste. É uma jornada repleta de mistérios e reviravoltas, que mantém o público intrigado do início ao fim. Então, se você curte faroestes que vão além do convencional, esse filme é para você. Isso não é da sua conta, estranho. Eu não preciso da sua ajuda. Agora vamos falar sobre um clássico do espaguete western, que vai mexer com as emoções. Sete Dólares para Matar, lançado em 1966, é um daqueles filmes que misturam ação, drama e vingança em um cenário implacável do velho oeste. Preparem-se, porque essa é uma jornada intensa de redenção e duelo. Vamos lá? A história nos apresenta a John Ashley, interpretado pelo incrível Anthony Stephan, um homem cuja vida vira de cabeça para baixo quando seu rival, Jack Wilson, vivido por Fernando Sancho, invade sua fazenda, mata sua esposa e sequestra seu filho Jerry. Jerry cresce acreditando que Wilson é seu pai legítimo, criado pelo mesmo homem que matou sua mãe. John Ashley está determinado a se vingar e resgatar seu filho, mas essa busca pela justiça o coloca em confronto com seu próprio passado e escolhas duvidosas. A relação de Alberto Cardone merece destaque, pois cria uma atmosfera autêntica do velho oeste, destacando os vastos horizontes, duelos de pistoleiros e paisagens áridas que caracterizam o gênero. O roteiro, escrito por Bruno Corbucci e Giovanni Grimaldi, é o coração do filme. Ele oferece uma narrativa emocionante e repleta de reviravoltas. A busca de John Ashley por seu filho é uma jornada cheia de desafios e dilemas morais, tornando-a cativante para o público. E que dizer de Anthony Stephan? Sua atuação é poderosa, transmitindo a intensidade de seu personagem atormentado pelo passado. Sua busca por redenção e vingança é o cerne do filme e é interpretada com uma profundidade emocional que te pega de jeito. Sete Dólares para Matar é um faroeste italiano que mergulha nas complexidades da vingança e da redenção. Com um elenco talentoso, uma narrativa envolvente e cenas de ação emocionantes, o filme desafia as expectativas do gênero. É uma história de coragem e redenção em meio à brutalidade impiedosa do velho oeste. Então, se você curte faroestes que vão além do convencional e exploram temas profundos, esse filme é para você. E por último, Vamos falar sobre um clássico que vai te fazer rir e se apaixonar no velho oeste. Pistoleiro do Destino, lançado em 1945, é um daqueles filmes que misturam ação, comédia e romance de uma forma incrível. Preparem-se para uma montanha russa de emoções no deserto poeirento. A história nos apresenta Melody Jones, interpretado pelo icônico Gary Cooper, um cara tranquilo que viaja pelo oeste com seu amigo George Fury, vivido por William Demarest. A confusão começa quando Melody é confundido com um bandido procurado, Monte Jarad, interpretado por Dan Duryea. À medida que a trama se desenrola, Cherry de Longpre, a encantadora Loretta Young, namorada de Monte Jarad, tenta usar Melody para enganar o povo da cidade. Mas a comédia se transforma em romance à medida que Cherry conhece melhor Melody. A direção de Stuart Heisler é sensacional, criando uma atmosfera autêntica do velho oeste, com cenários áridos e cenas de ação dinâmicas. Você vai se sentir imerso naquele mundo empoeirado. O roteiro escrito por Nanali Johnson é o grande destaque. Ele equilibra habilmente a comédia e o romance, enquanto ainda mantém elementos do faroeste tradicional. A confusão gerada pela confusão de identidade de Melody Jones é o ponto alto da comédia e a química romântica entre Melody e Cherry é absolutamente cativante. E que dizer de Gary Cooper? Sua atuação é sensacional, mostrando sua versatilidade como ator ao navegar entre os momentos engraçados e românticos com facilidade. Ele é o coração do filme e conquista a todos com seu carisma. Pistoleiro do Destino é um faroeste que oferece uma abordagem refrescante do gênero, combinando ação, comédia e romance de uma maneira única. Com um elenco talentoso e uma narrativa envolvente, o filme é uma escolha perfeita para aqueles que buscam uma experiência cinematográfica leve e divertida no cenário desafiador do Velho Oeste. Eu não me lembro. E não me lembro de dizer como isso não significou nada para você. Só não se mexe com ninguém de novo. Se você quiser ver aquele baleo aberto aberto. Você sabe, George, em toda minha vida eu nunca fui tão baixo na minha mente como eu estive desde que eu falei com aquela garota. Quer saber mais sobre esses filmes incríveis que exploram diferentes facetas do Velho Oeste? Não deixe de conferir o nosso blog, onde você encontrará análises aprofundadas, curiosidades dos bastidores e muito mais. O link está fixado nos comentários. É só clicar. Se você curtiu essa lista e quer continuar acompanhando as nossas próximas aventuras cinematográficas no Velho Oeste, não esqueça de dar aquele like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de conteúdo incrível. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar novos horizontes do cinema juntos. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho